Opa, e aí, Slow? E aí, Dani, Eduzinho? Bom, e vocês? Pô, Dani, eu vou responder seus comentários lá, hein, mano? Eu vi uns comentários aí que você mandou, mas eu ainda não consegui responder. Hoje eu respondo sem farta. E aí, canal do Paulo, beleza, mano? O som tá bom aí pra vocês? Eu não consigo ver a live, eu não sei se o som tá bom, se o som tá ruim, como é que tá. Ah, o sexo do dragão, né? Mesmo com o Weyla. Você já instalou o Weyla certinho, né? Eu não sei, acho que é uma configuração do Weyla, hein, que você tem que mudar. Porque o Weyla te deixa alterar algumas coisas, né? Ele te mostra o que você tá exibindo. Então, se você alterar, eu acho que ele vai mostrar o sexo. Mod de asas realista. Qual que é o nome, Paulo? Manda pra mim o nome. Ah, beleza, eu vou ver pra você, Dani. Eu vou ver esse final de semana, se eu consigo colocar... Vou colocar o Weyla e ver se eu consigo configurar. E aí, Gustavo, beleza, cara? Ver se tem um ad do Ice and Fire e do Weyla junto. Então, é, o Weyla devia funcionar, devia aparecer, né? Mas se não aparece, eu vou dar uma olhada na configuração, ver se tá certinho. O Shaders, João, é o... Eu já te falo agora. É o BSL. Versão 7, 1.04. 1.05 e 7.2 também acho que fica bem parecido. Só que esse aqui eu gosto porque é um pouco mais escuro, né? Que já é claro, né? Os outros são mais claros ainda. O Jazz Reverso, beleza, mano? Da hora esse nick, hein? O nome é Wings, é na 1.2? 1.2. É, muito lag, é, Dani. O Ice and Fire na versão 1.16, eles atualizaram. Só que ainda tá... Tá meio ruim. Não tá 100%, mano. Eu acho que é até melhor jogar na antiga. É porque na 1.16.2 parece que o spawn do dragão tá meio desordenado. Aí você dá spawn aqui, por exemplo. Eu dou spawn aqui. Aqui já tem 5 dragões, ali tem mais 3, ali tem mais 8. Tem muito dragão pro Minecraft processar. E aí ele fica dando lag. Na versão 1.16. Assim que os caras arrumarem isso aí, tá bom. Eu tentei arrumar com... O mod do Mob Edit, mas não ficou bom também. Não, não tem um server não. Server tem que pagar, né? Pelo menos até onde eu cheguei a ver os servers, tinha que pagar. Mas tem uns servers de graça aí, né? O Hypixel e tal. E aí É parece que eu vou sair até o final... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Shader Jazz É o BSL Eu gosto também É bem bonito né E não é muito pesado não Ih, eu fiz a escada errada aqui Ah, o Eduzinho aí falou pra você configurar o dragão Pra não quebrar o bloco Que aí para o lag também Porque o dragão fica quebrando o bloco Fica tendo que processar né Dá lag Oi Valinho, boa tarde, beleza Ah não, 1.12.2 Ô Gustavo, valeu mano Obrigado cara Ô Eris, tem que ser pelo seu e-mail Tem que comprar pelo seu e-mail Entendeu? Se não eu vou comprar pelo meu Você não vai ter Aí você vai perder Assim que desinstalar Instalar de novo Você perde Nossa escada de qualidade Como configurar os dragões Para não quebrar o bloco Eu jogo o Ice and Fire E não sei como tirar Mostro Ele liberou a A aba da comunidade aqui Agora eu vou conseguir mostrar as coisas pra vocês Que antes a gente não tinha a aba da comunidade né Aí bateu mil inscritos Ele libera Só que o O YouTube demorou um pouco Para liberar o nosso Eu não faço ideia do porquê Mas agora está liberado Então Dá pra gente fazer Isso, como é que eu entro agora? É Fazer Portão automático Ah, eu fiz Esse mod, Paulo É Na verdade são vários Tem o Tem o Crayfish Esse é o do Crayfish Dessa porta Aí eu botei O Malises Doors Também O de veículos O senhor Crayfish E o DecoCraft Cadê o DecoCraft Tá por aqui o DecoCraft Ah, o DecoCraft é o Props Ele tá na versão antiga Aí aparece Props Troca a porta Essa tá estranha, né Tá por aqui o DecoCraft E aí Óh Vou botar uma portão aqui Vocês vão até chorar na hora que vocês verem a porta Eita E aí, ficou melhor? Apareceu o que você me marcou Ah, o Eduzinho Marcou o Eduzinho Como ativa o Avaritia? Vai lá no Criativo, Derek E tenta Abrir a aba dele, vê se tá aparecendo Senão ele não instalou Esse aqui tá na versão 1.12.2 Tá assim Olha essa portão de qualidade Isso aqui é um luxo E aí E aí E aí E aí E aí Só uma casa Uma bela casa moderna 1.12.2 É O que é aquilo ali na lava? Caramba, mas tem lava saindo Debaixo da minha residência Eu não vou Deixar assim, não vou fechar não Deixo assim mesmo Salve, Adriana Beleza? O meu Forge nenhum mod funciona 1.7.10 Instala outra versão, Matheus Do Forge 1.7.10 Pega outra versão do Forge Será que dá pra andar na lava de Jet Ski? Será que dá pra fazer esse teste? Não, Jet Ski não anda, cara Caramba, eu não consigo sair de Jet Ski Não, não consigo sair de Fone Peraí, peraí que eu tô numa missão importante, cara A melhor versão, Gustavo, acho que é a atual, né? Mod de cachorros novos, manda o nome do mod Mod do TownCraft TownCraft? Qual que é esse TownCraft? Acho que eu já baixei esse aqui Essa nova tá queimando os olhos, né? Pronto, eu ponho de madeira Eu ponho jet ski e é só esperar que a lava queime a madeira Stonks Ah, você tá brincando Olha isso, o jet ski ficou Numa quina, cara Ele tá sobrevoando nada Nossa, não dá certo não Vocês viram, né? Que ele queimou, tudo explodiu Mas funciona na água Deixa eu ver uma água aqui Não tem água aqui Tá numa amplificada, não vai achar Aqui, cara Nossa Caraca, que da hora Vocês viram isso? Vamos fazer de novo, de novo, de novo É um jet ski que sobe paredes, cara Peraí, vamos devagar, ó Vamos pra cá, ó Vamos subir aqui, ó Meu Deus, é muito rápido, mano Ué, cheguei em casa Vamos, jet ski Caia Bom, vocês viram que o jet ski funciona, né? É muito pesado? Não, não é pesado não, Dani É tranquilo Jets ski do Harry Potter Igual o carro do Harry Potter Vocês viram, né? Eu só não entendi se essa banheira anda Nossa, olha esse luxo Quem pode, quem na vida pode tomar banho E sair por aí de banheira Eu vou fazer um parkour aqui, ó Cara, a banheira voa O que é isso? É o Harry Potter? Meu Deus Fala pra mim, qual youtuber faz isso de Minecraft? Nenhum Porque só nesse canal você consegue voar com uma banheira E eu ensinei vocês aqui agora A banheira do Harry Potter Ó, mas se você parar de acelerar a banheira cai Então você tem que ficar acelerando Não pode parar, ó Se parar, ó Parei Ó, a banheira indo pro buraco Nossa, eu bati na ovelha Me perdoe, ovelha Já anda tomando um banho Eu vou entrar no mar de banheira Mano, não dá pra ver mais nada Eu já nem sei onde é a minha casa, mas Caraca, é a banheira voadora Como que eu nunca fiz um vídeo disso? Como voar na Minecraft de banheira? Chegamos em casa Caraca, ó Mod do Mr. Crayfish Tem vídeo aqui no canal Só você baixar lá Aí você vai selecionar aqui, ó Caixa da banheira Banheira, banheira, banheira Banheira Achou Pega a caixa da banheira Joga a banheira no chão Acabou Subi Ela não sobe, não Não sobe, Duzinho Deixa eu ver É, não sobe Ele fica na mesma altura que você tá Se você ficar segurando o W pra frente Ah não, sobe sim Ó o barro aqui, ó Tá subindo, ó Ao infinito e além E sai distribuindo água, ó Pra tudo que é lugar Sobe sim Ah, o Forever fez no Mine Ultimato E não vai Vamos testar agora Mas será que não é porque ele não carregou a banheira? Ele não botou combustível? É, não vai mesmo Eu acho que é porque ele tá sem combustível, ó Se você pegar combustível Eu acho que ela funciona Aí, pegou combustível Ela vai Ele tá vendo lá em cima na esquerda, ó Fuel zero Tá sem combustível Nossa, eu perdi minha banheira Não Eu acho que tem avião aqui também Deixa eu ver Então, não precisa de jet ski E se a banheira for na lava A banheira vai na lava? Se a banheira for na lava O jet ski não Ah, ela quebra também Bom, até agora não temos um veículo à prova de fogo Vamos testar outro Vamos testar outro Barco Não, o barco eu acho que não vai Sofá Agora o bicho vai pegar, ó Ih, não funciona também Faz uma garagem Nossa, Alexandre Dá pra fazer uma garagem top Com esse mod Quer ver? Eu vou te mostrar Ó, tem um vídeo aqui no canal Do Malise's Doors Malise's Doors Ele tem aqui, certo? Você tem essa portinha aqui, ó Porta de garagem Garage Door Ó que da hora Aí você pega um botãozinho Certo? Ó, vou fazer a estrutura aqui Pra você ver Pronto Aí a gente precisa de um carro Um carro Um carro E você põe o botão, ó Pôs o botão Certo? Ó lá Nossa Olha essa porta de garagem Que sensacional Entrou na sua garagem Chegou na sua casa Totalmente funcional Esse é o Malise's Doors Que você precisa Se tiver o Malise's Doors Vai de boa É, vai pegar fogo, né? O mod do Erebos, Gustavo Tá na versão 1.12.2 Ou Não, não No vídeo eu acho que tem A versão certinho Eu acho que O vídeo foi na 1.7.10 Ele não tá Abrindo, Naomi Você Consegue abrir o Criativo Ou ele tá crashando Minecraft Antes de abrir? Minecraft com mods É a melhor coisa Que tem, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui No Crayfish Esse Crayfish é a outra versão Tem Eu acho que tem mais Carros Tem kart Ah não Não tem mais não Tem menos Ah não Tem um Sofacópter Aqui Avião Trailer Comba 1 Trator Trailer Então, Naomi Faz o seguinte Vai lá na pasta do mods Exclui todos os mods Que você tem lá Se você quiser manter algum Você não exclui Você copia os arquivos E joga em outro lugar Salva eles Porque depois Se você precisar Você consegue usar Entendeu? E tenta abrir O Minecraft normal Então, Gustavo Se tiver o Erebus Pra versão 1.12.2 Ele não vai funcionar Vai ter que ser nessa versão O mod do Ice and Fire Precisa do Citadel É Precisa só ter uma versão Lá Ih, eu perdi meu Sofacóptero Até uma versão Ele precisa do Citadel Depois ele não precisa mais Com Mine Pirata Como jogar com seus amigos Com Mine Pirata Então Com Mine Pirata Alexandra Você só vai conseguir jogar Se eles estiverem na mesma rede Que você Porque você não consegue acessar Servidor, né? Com Mine Pirata Então você vai ter que fazer o seguinte Ou Seus amigos vão ter que ir na sua casa Ou se você morar em condomínio Andar próximo Você consegue ver a rede Sem fio deles E aí vocês vão ter que Conectar tudo na mesma rede Aí dá pra vocês jogarem Que você abre o mundo Pra LAN E aí você consegue Essa poltrona aqui O Sofacóptero Tá top também Mas a banheira É a melhor Ninguém ganha da banheira Os seus vizinhos Estão tocando Despacito Não pode Essa hora Não pode Valinha Proibido Tocar Despacito Essa hora Tocar É do Mr. Quayfish, é, Valin? É do Mr. Quayfish, a banheira. Tá, mas esse daqui é o do Mr. Quayfish, né? Na versão 1.12.2. Mas aí você pode baixar igual o vídeo do canal, você só pega a outra versão, a versão 1.12.2. Ih, perdi o avião também. Meu, é muito difícil jogar e ficar vendo o chat. Não sei como o pessoal consegue. É, Deir, tu já tem monetização? Não tenho, não tenho, olha aí. Porque precisa de 4 mil horas assistidas. E a gente não tem. Você precisa de mil inscritos e 4 mil horas assistidas. E aí como que vai ter 4 mil horas se os vídeos do canal é tipo 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Aí não dá, 4 mil horas é muito tempo. Olha, Dani, é uma pergunta difícil, mas eu acredito que Tim Godzilla é o meu time. Por quê? Por quê? Porque Godzilla é top, né? Godzilla é um monstro. O Kong... É um macaco gigante. Mas o Godzilla... Eu acho que ele ganha. O mod co-cricote. É isso? É, faz um vídeo longo o problema. É, o pessoal vê o vídeo longo, né? Eu tava fazendo uma série de mine aqui no canal bem no começo. Eu não tinha acho que nem... Não tinha acho que nem 20, 30 views os vídeos pegavam. Muito pouco. Aí eu comecei a instalar mod no Minecraft e tive alguns erros, né? Aí assim começou o canal. Porque eu falei, meu, deixa eu ver no YouTube se alguém tá ensinando. E ninguém ensina. Eu falei, não, tem alguns, né? Mas... Às vezes dá erro. O pessoal não ensina direito. Eu falei, meu, eu vou fazer um vídeo. E eu vou fazer certinho como baixar. Vou fazer um vídeo top pro pessoal não ter erro. Mas mesmo assim, alguns acabam tendo, né? Não tem muito o que fazer. Porque envolve muita... É muita coisa. É o Java tem que dar certo. A versão do Java, a versão do Minecraft, a versão do Forge. Então tudo tem que dar certinho pra funcionar. É, a única coisa que não é bom do Godzilla é o jogo do PlayStation 4. Que dá vontade de chorar quando você vê o jogo do Godzilla do PlayStation 4. É um gráfico, assim, horrível. Dá medo. Você fala, meu Jesus. Vamos fazer essa cozinha aqui. Esse banheiro logo, né? Vamos pegar uma banheira aqui. Uma banheira que não voa. Ó, aqui pode ser o banheiro, né? Vamos pegar uma banheira aqui. E aí, esse banheiro tá bom? É, a live dá mais view, né? É, minutos, né? Ah, você criou o mod do Crayfish? Pô, ele faz uns mods muito bons, né? Ele tem um canal no YouTube também. Dá pra seguir ele. Ele não ensina, lógico. Mas ele mostra os mods que ele tem lá. Fica bem legal. Só o PS2 mesmo? Ô, o PS2 é bom demais. O shaders no Mine. Tem aqui, Vanin, no canal, o vídeo de como instalar shaders. Ó, esse aqui que eu tô usando é o BSL. Tem vários, ó, pra você escolher. Eu instalo vários e aí você só escolhe o que você quer. O mod de imóveis God. Tem já o 2 aqui, o Crayfish. E o DecoCraft. Funcionando. A gente vai dar um segundo. Cadê a liceira? Ah, como instalar mods, é, foi um dos primeiros vídeos do canal, o de como instalar mods mesmo, você tentou ver o do crayfish, mas o do crayfish é simples, você viu o daqui do canal, ou foi de outro? Ah tá, Fluent dos Estados Unidos, é, em inglês é difícil mesmo de pegar, top 3 mods favoritos, ah, essa é difícil hein, eu gosto muito do decocraft, decocraft, acho que o Ice and Fire também eu joguei bastante, e o terceiro, não dá pra ser um só, acho que são todos do Mr. Crayfish, porque ele faz muito bem os mods, ele desenvolve certinho, fica muito bom, ele tem vários, ele tem de mochila, vocês já viram todos que ele tem, tem o site dele pra você entrar, ele tem o mod de mochila, ele tem mod de controle, ele adiciona suporte pra controle, então se você quiser jogar o Minecraft no controle de videogame, ele tem o mod pra isso, ó, uma casa moderna top, fácil, rápida e bonita, ó, uma casa moderna top, fácil, ah, se dele torcer um mundo, putz, tem um, dá pra você baixar o mundo, né, você pega o mundo de castelo, baixa, e usa, tá fazendo um castelo negro, tá fazendo um castelo negro com um rio de ferro, o link desse mod, Riquelme, qual mod, que você quer, o Crayfish ou o Decocraft, tem um vídeo aqui no canal dos dois, Decocraft sem jogo, é, depois de um tempo, fica tudo igual, né, você já sabe todos que tem, mas é difícil você achar um outro preço de móveis bom pro Minecraft, o dos PCs, ah, tá, o de tecnologia, né, do Crayfish, Té, tem What on! E tá, tem a doença, tá, tem a doença! Esse mod é o DecoCraft Ah, o do Bioma é bom também É muito bom o do Bioma Eu gosto também do Better End E Better Nether Também combina muito com esse do Bioma O banheiro com janela não faz sentido, não Mas aqui ninguém vai olhar você fazendo suas necessidades Por exemplo, você está aqui, certo? Fechem os olhos aí pra vocês não verem essa cena Você está aqui fazendo suas necessidades Quem vai aparecer na janela pra te olhar? Até porque essa janela aqui, ó Aqui tudo bem, alguém dentro de casa pode pular E dar uma espiada Mas aqui, ó, não tem como A não ser que ele venha de banheira voadora Aí tudo bem, ele pode ver Fala aí, Bernardo, beleza, cara? Esse que eu estou usando é o DecoCraft Ah, o Pixel 1 é bom também O Pixel 1 é muito bom Ó, vocês querem ver o do Crayfish? Eu vou mostrar pra vocês, ó Pera aí que eu estou abrindo aqui Vocês estão vendo o Minecraft Daqui a pouco vocês vão ver A tela do Crayfish Apareceu aí a tela do Crayfish? Esse é o site dele Deixa eu arrumar aqui que está errado Pronto Pronto, agora vocês estão vendo bonitinho Estava deslocado pra direita Ó, esse é o do Mr. Crayfish, certo? E aqui você tem o site dele Tudo que ele faz Esse aqui é o Sr. Crayfish Pra quem não conhece ele É esse... Essa lagosta aqui Então se a gente vem aqui nos mods Ele tem aqui, ó Backpack Então é o mod da mochila Ele tem Backpacker Pra você adicionar mais mochilas Ah, o mod de coisas modernas Do Mr. Crayfish tem TV O Pixel 1 é muito bom Se você instalar o modpack do Pixel 1 Fica top demais Tem o vídeo aqui no canal também O DecoCraft no celular Eu não consigo cair Porque o meu celular não roda O Minecraft e grava a tela Eu tentei, mas aí ele começa a travar Fica tudo picotado Aí eu desisti Ó, tem o Device Mod Aqui no Crayfish Ó, o Furniture Mod Que é o de móveis O Gun Mod Que a gente já fez um vídeo também Das arminhas O Controle Pra dar o suporte pra controle Um que adiciona mais encantamentos Filtros Um cortador de vidro Esse aqui é legal Do Goblin Traders É o Goblin que troca com você Você acha eles Nas cavernas E ele te dá um item raro Golden Hopper Ó, Lobo Leite Agora me fala Por que o Crayfish fez um mod Que você acha leite no mundo Eu não sei também O Obfuscate Alib Venture E o de veículo Que a gente já instalou também Tem tudo vídeo aqui no canal É, o Crayfish é tudo mod de PC Pois é, leite pelo mundo Vai entender Eu acho que tem TV aqui nesse mod Eu acho que já tá instalado Quer ver? Televisão Não Deixa eu ver se tá com TV Aqui, ó O tanto de TV Tem TV pra dar e vender aqui Você que escolhe a TV Tem rack Tem até TV CRT Vocês sabem o que é uma TV CRT? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vocês nunca viram TV CRT É a famosa TV de tubo Um servidor de graça Não tem servidor Você tem que abrir o Minecraft E pra ter o servidor Você precisa comprar uma licença Do Minecraft E a licença sim É um pouco cara Aí, as opções, ó Aqui é do Mr. Crayfish Não, aqui é do É, Mr. Crayfish Isso mesmo Pra você botar na sua casa Fica top, né? Não, esse não é o DecoCraft, não É o do Mr. Crayfish Não sei, Valim Qual que é o nome No vídeo do mod Você tem a descrição Você tem vários, né? E aí você tem lá O mod de todos os mods Mas eles usam, tipo Mais de 200 Aí fica difícil achar Qual que é Mas eu acho que eu já vi Esse mod aí de galinha Esse é o Esse é o do Crayfish As últimas É, tudo Crayfish Essas TVs aqui, ó Tirei Tirei o Shaders Tá melhor? Tá melhor? Precisa do Helms Precisa, precisa Tá chique TV 4K É, é muito caro Mas é porque na verdade O servidor é voltado Pra você ter dinheiro, né? Você abre um servidor E aí normalmente O pessoal cobra algumas coisas Eles cobram Essa aqui já tem? Não Tem mais uma aqui, ó Eles cobram Pra você utilizar Ó, tem tecnologia Aqui também, ó Então tem telefone TV antiga Ó, tem rádio Ó, tem um Nintendo Wii aqui Um traquinho de dança Computador Laptop Telefone A TV O computador O Nintendo Wii Ah, esse daqui é a pistinha O tapetinho de dança, né? Aqui é um PC Tem bastante coisa Esse do Crayfish Ó, tem até coisas Para o jardim Aí o Pixelmon Ó, você tem um Pikachu Não, não vou deixar o Pikachu no banheiro Chique Você fazer uma casa top aqui Com esses mods Tem o Valinho Os Sildurs Tem aqui Já tá instalado Já Então Eu nunca vi a licença de graça A Riquelme Nunca mesmo Na verdade Eu nem fui atrás Mas se falam que tem Ah, você é descendente japonês Que legal O Japão é top demais, né? Eu sempre quis ir pra lá Ó, tem coisa de academia Aqui também, ó Tipo um salão Olha que bela casa Que a gente tá fazendo, hein? Uma mesa de bilhar Aqui dá pra você treinar Academia Um gol O Pikachu no banheiro Ah, Hamashi dá É, Hamashi na verdade Ele vai simular A sua rede Pra outra pessoa, né? Então é como se vocês estivessem Na mesma rede Mas vocês não estão Mas ele funciona também É uma alternativa Funciona e funciona bem É, Japão Eles já usavam máscara Antes do Covid O editor de vídeo Valinha é o Vegas Pro 16 Que a gente não tem dinheiro Então tá na versão 16 Quando o monitor fizer o canal A gente vê se vai pra versão 20, 21 Enquanto isso A gente fica lá em 2016 Não, tá bom aqui, pô Então lá vem o nome do Gol Vamos ver aqui, ó Quando a gente chega em casa, ó Tô entrando na residência Abro a porta Olha Que top, hein? Você não sabe qual TV você assiste, ó Tem tantas opções Você pode deixar uma em cada canal E aí uma você deixa aqui no YouTube E no meu canal, né? Vocês tem que me ajudar, né, gente? É, assisti em todas Galera Eu vou ter que sair fora Muito obrigado pelo papo aí, hein? Foi top demais conversar com vocês Hoje não vai ter vídeo no canal Eu não consegui gravar Porém Eu consegui abrir essa live rapidinho Só pra trocar uma ideia com vocês Essa versão, Gustavo É a 1.12.2 Tá com o DecoCraft O... Mr. Crayfish E o Malizisdor Eu vou deixar a live salva aí no canal E aí depois eu vou botar lá na descrição Todos os mods, beleza? Muito obrigado, pessoal Todo mundo que acompanhou a live aí Um abraço Bom final de semana pra vocês Fiquem com Deus E até mais Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.